Está de um lado, Marcovites do outro e regressa à dupla, Lima-Rodrigo à equipa do Benfica. Luís Freitas Lobo, boa tarde. Olhando para as equipas, vemos um Benfica em relação ao último jogo fortalecido, um Braga em relação ao último jogo diminuído e um Benfica que hoje olha para este jogo percebendo que ganhando em Braga fica a depender apenas de resultados na própria casa para chegar ao título da Campeão Nacional. Portanto, é um resultado que desbrava significativamente o caminho do Benfica em direção ao título. Sem dúvida, uma vitória hoje aqui do Benfica. Há uma autoestrada em relação ao título, mas claro, há cinco jogos para jogar. Agora é como referiste, um Benfica na máxima força. É um Braga com muitos problemas neste momento. O Jorge Paixão também já pegou no Braga com problemas em relação àquilo que eram os seus objetivos. Hoje tem problemas em relação àquilo que é a constituição da sua melhor equipa. Vamos ver como é que, estrategicamente, o Jorge Paixão consegue arrumar a equipa para discutir o jogo frente ao Benfica que neste momento a tradução é um excelente momento de forma. Os seus aqui na máxima força e para sempre, claramente, até na forma como o Jorge Zinho fosse a substituição do jogo perante ao Corpo, que era assim que queria jogar em Braga, com a dupla Lima Rodrigo na frente. No Braga, falta lá, falta a Rafa, falta uma série de jogadores importantes, também nos laterais. Vamos ver como é que a equipa se estrutura e se o Jorge Paixão mantém o seu 4-4-2. Tudo pronto para o início da partida. Roda a bola no estádio AXA, joga-se o Braga-Benfica. Jogo com o Carimbo Sport TV, Nico Gaitan com a bola, que entretanto tinha fugido, Ivo, peladinha da trave. Exatamente. Há pouco, anota para Jorge Jesus que, à saída do túnel, fez questão de cumprimentar o A1, os jogadores do Benfica. Atendendo, de facto, à importância do momento, do jogo, no contexto do campeonato, de facto, o Benfica encerrar fileiras, digamos, à volta desta deslocação ao Braga, percebendo a importância que ela tem do ponto de vista da tabela classificativa depois da vitória do Sporting ontem e olhando para o que resta do calendário. Sim, mas o mais importante no Braga é perceber que, sim, os jogadores que têm, sobretudo a lá em Rafa, a dificuldade de montar o 4-4-2 do lesão, o que é habitual em Jorge Paixão. E por esta primeira imagem que estamos a ver do jogo, penso que ele volta ao 4-3-3, como começou em Braga, no jogo em Alvalade, a única vez, com um pardo de sobre a direita, Piketty na esquerda e Rousseis com ponta de lança. Depois um triângulo no meio campo com Luís Carlos e Mauro, mais atrás, ficando Mauro com o trinco, Luís Carlos depois de média transição e Ruben Miquel como número 10. Portanto, Braga no seu 4-3-3. Tem a bola, Garay, libertando agora na direção do Siqueira, aproxima-se Gaitan, recebe, tira da boa, vai agora tentar ganhar Ruben Miquel, nas costas tinha Enzo Pérez, tenta sair o Sporting de Braga, já tem ali oposição ainda de Enzo Pérez a travar a marcha, a par do ganha livre o Braga. Ficou caído Ruben Miquel após o choque de há pouco, vai lá Pedro Proença. A decisão de Jorge Paixão Tática tem a ver muito com a questão do meio campo. Ele sabe que jogando hoje com o Lozano, sem os jogadores que são habitualmente titulares, pode perder o corredor central. Ele pode, sobretudo, tirar muito Luís Carlos dessa zona central, onde é importante, porque é uma zona onde baixa, muitas vezes, não tem o golinho de pegar na bola, onde ele se apresta atrás, onde faz diagonais Gaitan. E, portanto, é muito importante Luís Carlos ser um jogador hoje de corredor central, sempre, e não só como a equipa defende, que é o habitual no Lozano. Paulo Vinícius tem a bola, tenta soltar agora a saída de Piquete, e nas costas dele estava Silvio, ainda mete o pé, Marco Vítes, recupera a bola para o Braga, Ruben Miquel, acelera à frente Feiza, Ruben Miquel ainda a conseguir ultrapassar Feiza, em linha de vista com ele está Piquete na área, Rosesco, às pernas de cruzamento, corte de Luísão, e depois tira Enzo Pérez da frente de Piquete e sacode agora Feiza. Silvio, e é lançamento a favor do Braga. Dá boa para o lançamento, e lança na direcção de Ruben Miquel. Recebe Ruben, devolução ao lateral, Núrio. Afasta Silvio, novo lançamento a favor da equipa do Braga. A bola voltou a sair, e de novo Núrio, para efetuar a reposição de bola pela linha lateral. Em frente dele Feiza, e também Piquete, e colocado na expectativa de receber, corta Silvio nas costas. Regresso a Braga de Silvio. Regressando aqui com a camisola do Benfica, o que acontece relativamente aos jogadores que estão em campo, também com o Líbano. Mais Arthur, que está no banco, guarda-redes do suplante do Benfica, também foi guarda-redes do Sporting de Braga. Tivemos Silvio, regresso lá à direita da defesa. E o Ruben Amorim também, os anos de jogadores. Que não está a jogar também, não é? Desde logo o próprio treinador, não é? Rosesco, bandeirola levantada, acelerando fora do jogo ao Romero. E pontapé livre para o Benfica a marcar. Já vemos, de facto, deslocado a Rosesco. Um momento do passe de Piquete. E pontapé livre para o Benfica, marcado por Luizão. Marca para Silvio, outra vez Luizão. Aperta a Rosesco, corta agora é de Luís Carlos. Está no meio a pedir a bola, Ruben Amiquel. Entra Pardo do outro lado, vem a recuperar o Rodrigo. Deixa no pé de Garay. Esta altura para Siqueira, dividiu com o Parra. Ganhou. E vemos aqui o posicionamento da equipa do Braga. Com Luís Carlos no corredor central, sem boa impressão. Um pouco mais à frente do Mauro. E também Ruben Amiquel a recuar quando a equipa não tem a bola. Corredor central com três homens. Para tentar fechar aquele corredor onde o Benfica é forte. Com as subidas em os aperos. E recuar para pegar uma bola de Madrid. E agora Ruben Amiquel, pontapéando, sem qualquer possibilidade. E os companheiros darem suprência ao lance. Recolhe o Luizão. Entrega ao Ablaca. Está a baixar do outro lado o Garay. Recebendo agora o guarda-redes. Projeta-se já o lateral Siqueira. Aproxima-se Feiza. Recebe o médio defensivo do Benfica. Alonga agora. Em busca de Gaitan. Leva ainda o apoio de Siqueira colado ao lateral. Tenta colocar no meio. Nem Rodrigo, nem Lima. Estão em posição de... Permita recepcionar este passo. Recolhe agora Eduardo. Tranquilamente. Vai para o tapear. Rosesco vai dividir com o Luizão. Antecipa-se. Corta o Luizão. Retoma a posse Luiz Carlos para o Braga. Apoio do Núrio sobre o lado esquerdo. Entra também Ruben Amiquel. O corte de Silvio. Tira da frente de Ruben. Protege bem agora a Feiza de Piquete. E a Rosesco tenta impedir ao Black do jogar. E joga Rodrigo. Vai dividir agora com Santos. O quarto central do Braga. Passa sai para Rodrigo. Atenta Paulo Vinícius e também Eduardo. Mas gostou Rodrigo desta ideia de minha velocidade do jogador do Benfica. Saída de Dabo. Agora no passo para Pardo. Vem Gaitan. Toca. Recolhe Siqueira. Ainda Pardo. Vem Garay. E afasta pela linha lateral. Mas o Benfica vendo. Vai ver essa jogada primeiro. Para o Rosesco. Cobre Luizão. Segura. Tranquilo ao Black. Dizia que o Benfica vendo a posicionamento do Braga. Faz subir um pouco mais Enzo Pérez. Quando a equipa tem a bola. Para permitir que o Rodrigo jogue mais à frente. Não obrigue tanto a recuar para pegar no jogo. Está Rodrigo. Para se marcar-se de Enzo Pérez. Libertando agora Rodrigo para Enzo. Abertura para Siqueira. Na área está Lima. Vai cruzamento. Quarto de Santos. Bola saltita. À frente de Mauro. Dá para dar a boa. Pressiona Gaitan. Consegue tocar. Reage a dar a boa. Chega Enzo Pérez. Afasta. Insiste Marcovites. Lima. Devolução a Marcovites. Gaitan na esquerda. Ainda tentar passar Enzo. E depois Mauro. Afasta. Com Pedro Proença. Considerar ter ocorrido a infração. Creio que fora do jogo sinalizado. Sim. E tentava Enzo Pérez dar de calcanhar para a entrada de Marcovites. Ponta pé livre a favor do Braga. Para já grande ambiente. No estádio Axe. Adeptos do Braga. Adeptos do Benfica. Sempre a puxarem para as equipas. É aqui o momento de Marcovites. De facto Enzo vem a sair de posição de fora do jogo. Marcovites. Recebe. Aperta nas costas. Núrio. Ganhou o Piketty. A abertura do jovem jogador Piketty para Pardo. Pardo para Mauro. Mauro para D'Aboa. D'Aboa procura o movimento de Pardo. Vai com ele. Siqueira. Ganha bem. Siqueira. Para cima se Feza. Deixa ficar no serve. Adianta agora para Enzo Pérez. Está a projetar Silvio. Recebe o lateral. Apoio do Marcovites. No meio segue o Lima. Ainda Silvio. Marcovites. Tenta a evolução. A bola bate nas costas de Piketty. Nas costas. Bem entendido. Estava de costas o jogador. Bateu no calcanhar. Saiu para o lateral. Reposição. Silvio. Efetuando para Luizão. Feza. Garay. Enzo Pérez. Luís Carlos nas costas. Não falta. Considera a perfeição. No livre para o Benfica. Marcado já para Enzo Pérez. Recebemos o lance. Chega. Toca na perna do jogador do Benfica. Luís Carlos. Silvio. Enzo Pérez. É para a entrada. Bem visto. A entrada. Pode sair o golo. Contorna Gaitan. Tirou e erra o alvo. É um grande passo de Enzo Pérez. A solicitar a entrada de Nico Gaitan. Que vinha em grande velocidade o argentino. Contra o Nubem Eduardo. Mas depois com o pé direito. A não conseguir dar a melhor direção ao Román. Primeira situação de golo do jogo. Sim. E vai ao encontro daquilo que referíamos. Em relação ao posicionamento de Enzo Pérez. Começa o jogo. Práximo número 10 do Benfica. Muito semido. Para de facto conseguir iluminar a equipa nesse momento do passe. Não pedir tanto a Gaitan para fazer diagonais. O passe é fantástico. O feriu. A rejeitou a fazer o Braga. A diagonal é bem feita pelo avançado. Perdeu um pouco o ângulo no momento do remato. Tudo bem feito. Menos depois. No momento do remato. Perdeu o ângulo. Tenta ganhar ruba no Miquel. Mete o pé. Ainda fez. Vai à frente. Gaitan. Recolhe da boa. Para o guarda-rede dos Eduardo. Eduardo vê agora Paulo Vinícius encostar-se ao lado esquerdo. Manter portanto uma via aberta para uma saída em construção. Mas o Braga tem que ter atenção a Enzo Pérez. Eu penso que será mais Luiz Carlos. Que terá que vigiar mais. Mas se trata aqui de marcações individuais. Mas normalmente quando o Enzo entra nos últimos 30 metros. Para ser de facto um jogador. Não pode ter aquele espaço que teve agora. No momento do passe. Oblak. Libertando para Luizão. Já tem Silvio a apoiar sobre a direita. Recebendo aqui Silvio. Está a aproximar seu piquete. E o carrinho de Núria. Impedindo que a bola chegasse a Lima. Lançamento para o Benfica. Silvio para Lima. Enzo Pérez. Devolução a Lima. Outra vez Enzo Pérez. De novo Lima. Silvio. Enzo. Era para a Feza. Quarto de Rubano Miquel. Ganha Luizão. Garay. Está a abrir à esquerda Siqueira. Luizão. Lima. Silvio. Lima. Enzo. Vai atrás dele Luiz Carlos. Obertura. Siqueira. Pisa. Gaetan ajeita e tira Mauro. Existência de mim com a Gaetan. Novamente Enzo. Agora mais apertado por Luiz Carlos. Mas mesmo assim é ele que guia a ruptura do passe. Siqueira. Corta do Mauro. E depois Mauro outra vez a afastar. Rubano Miquel. Procura Rosesco. Vai no apoio pardo. Rosesco não consegue virar. Tem nas costas Garay. E caro por fazer falta a Garay. É duelo intenso entre o argentino e o rumeno. Com o avançado do Braga a cair o pé. E hoje é um jogo muito difícil para vocês. Os outros jogos têm tido apoio pelo menos a proximidade do pardo. Hoje vai ter que lutar sozinho naquele corredor central com os dois centrais do Benfica. Tentativa de passe para Rubano Miquel. Vai chegar o apoio do outro lado que é de Múrio. E ganhou a Garay. Siqueira. Devolução a Garay. Já viu o Faiza. Tenta colocar em Anjo Pérez. Ganhou o Mauro. E agora a bola está em Rubano Miquel. Está a instalar. Piquet tenta o remato. Sai contra Luizão. Ganha um canto. Vem o Braga na passão. A tentar recuperar a bola na Amazônia mais adiantada. Pardo para marcar o pontapé de canto a favor do Braga. 11 minutos contados neste Sporting de Braga. 0, Benfica 0. Vem a abrir. Vai ser marcado com o pé direito do pardo. Este pontapé de canto. Santos e Paulo Vinícius. Os partem da zona da grande qualidade para tentar o cabeceamento. Sim, mas é uma zona em que o Benfica já faz marcação individual. Com Enzo e vigiar o Santos. E agora é Núrio a tentar o cruzamento. A bola se o diretamente para o link em final. Pontapé de Baliza para o Oblaco bater. Esta marcação lá à zona do Benfica nos cantos. Tem agora a nuance de ser marcação mista. Destaque dois homens em relação ao L. O desenho na pequena área para depois vigiar mais de perto. Os dois homens adversários mais altos. que habitualmente se situam na marca de penalti. Piquetti. Para. Serve Luís Carlos. Mauro. Tem a direita disponibilidade de Dabo para receber. Bola no lateral. Cobertura de Gaitan. Consegue ganhar. Abre de um lado o Rodrigo. Lima segue no meio. Tenta o passo para o Rodrigo. Vai com ele Santos. Ainda Rodrigo. Fica no chão o único o Gaitan. Lima já está na área. Rodrigo conseguiu o drible. Viu Lima. Serviu. E está feito o primeiro gol do jogo. Saiu dos pés de Lima. Faz o décimo segundo neste campeonato. 1 a 0 para o Benfica. Assistência de Rodrigo. Cartão amarelo para Tomás da Abó. Depois daquele lance com o Nico Gaitan. Ficou caído. Indiferente a isso. Rodrigo arrancou pela esquerda. Levantou a cabeça. E ofereceu para o Lima fazer o seu golo nesta partida. Jogada entre os dois avançados da equipa encarnada. Sem dúvida. A jogada começa na falha do Tomás da Abó. Depois faz a falta sobre o Gaitan. E aqui este momento da finta do Rodrigo. Que parte os lindos a Santos. Dá-lhe a bola a cheirar. E depois foge para a linha. E faz um cruzamento que é um passo de morte para o Lima. É uma jogada fantástica do Rodrigo. A finta sobre o Santos. É de partir o defesa à meio. E depois o passo para o Lima. O Benfica chega à vantagem. 1-0. E chega numa combinação dos dois avançados. Que de facto são uma máquina atualmente. Juntos valem 21 golos do Benfica neste campeonato. E a todas as compreensões. 31 com este. Golos entre Rodrigo e Lima. Sendo que o Rodrigo fez a quinta assistência para o golo no campeonato. E é agora a par de Nico Gaitan. O jogador com mais assistências para o golo na equipa do Benfica neste campeonato. Benfica vantagem. Minuto 13. Golo de Lima. 1-0 no marcador. Luís Carlos agora com a bola. Dá-lhe. Dá-lhe. Para cima, Stil Gaitan. Liberta para Pardo. Ainda dá-lhe. Entraram na expectativa de sair-se. Um passo em devolução. Entrega a Luís Carlos. Mauro. Paulo Vinícius. Núrio. Piquetti. De novo Núrio. Entrou o Romero Miquel. Perdeu-se linha de passe. Bola para Piquetti outra vez. Traz até Santos. Baixa no apoio. Mauro. Recebe. Tem de novo como opção para o passo lateral. Dá-Bó. Dá-Bó com o Pardo na frente. Bola para o colombiano. Devolução para Dá-Bó. Acompanha o Gaitan. Ganhou. Procura Siqueira. Conseguiu o invertado. Mas com falta. A entrada do Pardo. É assim que o considera. Pedro Provença, creio que por indicação do assistente, seguia de muito perto o lance. E sai cartão amarelo para o jogador do Benfica. Cartão amarelo para Siqueira que o deixa de fora na próxima partida. Revendo o lance. Tinha ganho a jogada. Tinha ganho a frente. E fez a falta de Siqueira. Sem nenhuma intenção de jogar a bola. Creio que ficou com hemorragia o jogador do Sporting de Braga. Penso que ficou a sangrar. Creio que teria visto sangue à pouco. E por isso entra a equipa médica branca-arense. Este lance aqui é um lance que precede o golo do Benfica. O Tomás dá boa demorada. Resolver a jogada naquela situação. Depois permite que o Gaitá ganhe o timing. E faz a falta. E por isso viu agora o cartão amarelo. Viu o amarelo depois. O Pedro Provença deu a lenda vantagem. Deu o golo do Benfica. E depois na interrupção. A gente põe o cartão. O Braga sente claro. Se não há dúvida nenhuma a falta do Goiano. Com o habitual titular para o atual direito. Jorge Jesus a aproveitar para dar muitas indicações ali para o seu setor defensivo. Já que vai haver também um livre ofensivo que vai ser batido por Ruben Miquel para o Sporting de Braga. Braga com 10 em campo. Pardo continuou a fora. Estão quatro jogadores no interior da era do Benfica. Dois à espera de uma bola que sobra Luís Carlos e Mauro. Tira Garay. Estava nas costas dele. Adair Dan Santos. Ganha o lançamento do Braga. De Anúrio para a reposição. Agora tentando fazer tudo devagar. E também na expectativa da possibilidade de se recuperar. Já se vai levantando o pardo do outro lado. Luísão. Tenta chegar em Enzo Pérez. Primeiro Luís Carlos. Derruba o Miquel. Dá a bola. Aproxima-se dele Siqueira. E dá a bola levanta para Piquet. Tira Luísão. A bola saltita ainda. Oblato. Resolve. Resesco estava à espera do erro do guarda-dez do Benfica. Resolve. Resolve com autoridade. É muito importante para o Ablak. Está a firmar uma beleza do Benfica neste momento. Uma combinação com os centrais. Sai e agarra a bola. Fez-a para Garei. Rodrigo. Ganha o pardo. Quer dizer que está de volta ao jogo. Rubano. Tentava a delusão. Depois Siqueira. E a bola vai ter com Oblato. Ficando a arrumar falta os jogadores do Sporting de Braga. Mas Oblato já a dar ali para Siqueira. Creio que é a questão do Ruzesco. Se eu lanço com a Luísão. Nesta perspectiva é difícil. Mas é bem jogado pelo Parme. No arranque que consegue criar o desequilíbrio. E o Miquel aparece muito bem. É muito importante o Miquel aparecer no apoio ao Sesc. De outra forma é o Sesc que fica muito desamparado. No meio de Gara e Luísão. São uma dupla que, como sabemos, tem efeito de facto de um grande campeonato. Siqueira tem a bola. Deixa no pé de Fez-a. Garei. Luísão. Aproxima Sílvio. Recebe o lateral. Pressiona Piquete. Bola para Luísão. De novo Garei. Fez-a. Siqueira. Já está a avançar Rodrigo. Primeiro dá bom. Consegue a recuperação de bola. Liberta para Santos. Já joga Piquete. Descostas está a Sílvio. Ajeitando para o Ruben o Miquel. Ganhou o Feza. Não supera. Contorna Mauro. Liberta para Gaitan. A abertura é para Lima. Em dificuldade para conseguir receber. Não consegue. Perde pela linha lateral. Jorge Paixão colocou a Erivaldo a aquecer há pouco. Quando Pardo saiu lesionado. Erivaldo, por irmos de uma própria, decidiu recolher ao banco quando Pardo regressou. E Jorge Paixão mandou a Erivaldo a aquecer. Porque eu tinha dado a ordem para que ele volte a salvar. Feza. Esparra com a marca ouvintes. Ficam os jogadores do Braga a protestar. Creio que alegam uma mão. Sílvio. Feza. Enzo Pérez. Debrotando agora na direcção de Gaitan. Garay. Enzo Pérez de novo. Gaitan. Entra Siqueira. Já viu Gaitan. Bola no lateral. Oposição da Abó. Chega a área Markovic. Imaginou Siqueira que estivesse alguém ao segundo poste. Não estava ninguém. Estava apenas Markovic ali na zona da finalização. Sim. Assim a referir há pouco. Nota-se de facto em relação a alguns jogadores do Braga. Sobretudo a questão do Tomás da Abó e do Piquete e do Papio Nuro. Alguma, não digo imaturidade, mas algumas dúvidas em algumas jogadas que não abordam com tanta certeza e com tanta maturidade. A questão dos laterais é mais sensível, como é evidente, porque expõe muito frente aos extremos tão perigosos que o Benfica tem. Piquete ainda não tem bola. Ainda não teve a bola. Ela é um miúdo com muita qualidade. Ela tem outro que o Braga traz desde a formação dos júniores guiniense. E é um jogador que tem qualidade, mas ainda tem muito para crescer. Era pardo a tentar passar. Agora é Mauro, vigiando a saída de bola pela linha lateral. Reposição favorável ao Braga. Executada para Adela Santos. Deixa ficar no pé de Paulo Vinícius. Luís Carlos, registrado, passa. Ainda Markovic primeiro. Núrio a tentar recuperar. Markovic a seguir. Tentar ganhar e a perder pela linha lateral. Lançamento para Núrio efetuar. Na imagem, Jorge Paixão. Já conheceu todos os resultados possíveis. Estirou-se com uma derrota frente ao Sporting. Ganhou o jogo nacional e vem três empates consecutivos. Dois para o campeonato académico em Rio Ave e outro para a Taça de Portugal. Frente ao Rio Ave. Luís Carlos faz hoje o sexto jogo pela equipa do Sporting de Braga. Mauro. Jorge Paixão, bem entendido. Orientando o Sporting de Braga. Enzo Pérez. Lima. Silvio. Evita Piquetti. Libertando agora para Lima. Leomar Kovic do novo Lima. Contorna Luís Carlos. Muito bem. Muito bem a circulação de bola. Precisão de passe. Enzo Pérez. Demorou. Demorou. Vinha atrás Luís Carlos. Como demorou Luís Carlos com o tempo. Exato. A questão que eu referi. Luís Carlos tem que perseguir. Tem que marcar Enzo naquela zona. E a grande raspaneta para Enzo Pérez. Vindo do banco. Tanto de Jorge Jesus. Como também do seu adjunto. Queria um passo mais rápido para Markovic. Estava desmarcado do lado direito. O Jumifico entra com personalidade. Entrou no jogo. Queria ter bola. Mandar. Subir as linhas no meio campo. E a marcar o ritmo de jogo. Ruzesco. Deixa em palo Vinícius. Adelan Santos. Dá bom. Aproxima-se o Rodrigo. Bola para Pardo. Tem o lado Siqueira. Dá bom. Tentava a devolução. Partido do Rodrigo. Controlou e deixou ficar em Siqueira. O Rodrigo é um jogador que sempre que recua no terreno. Fala com critério. Vai sempre à procura da equipa. À procura da bola. Equilibra a equipa nessa área de recuperação. Luís Carlos. Debertando agora para Núrio. Tenta picar. Para a entrada de Piquetti. O corte é de Silvio. Markovic. De novo Silvio. Agora Feiza. Markovic. Dividido com Piquetti. Recuperação de Luís Carlos. A bola se saltou do Rodrigo para o pé de Luís Carlos. Paulo Vinícius. Mauro. Chega Lima. E faz o passo agora para Dabó. Derruba no Miquel. Mauro. Adelan Santos. Paulo Vinícius. Pressiona o Rodrigo. Aproxima-se. Depois Santos. Dabó. Certo de Deus está a Gaitan. De novo o Santos. Está sensivelmente a meio. A primeira parte do jogo em Braga. O Benfica ganha. Desde o minuto 13. Golo de Lima. Ganha por 1 a 0 em Braga. Adelan Santos. Dabó. Mauro. Dabó. Santos. Paulo Vinícius. Luís Carlos. Piquete. Núrio. Piquete. Luís Carlos de novo. Dá o passo para a entrada de Núrio. Segue a direcção a área. Romesesco. E o esforço de Núrio foi em glória. A bola acabou por sair pela linha lateral. Sílvio para efetuar a reposição favorável ao Benfica. E hoje sobretudo os adeptos que compraram um bilhete para vir até o Estádio do Axe. Estão junto dos bancos suplentes. Têm um espetáculo dentro do espetáculo. Porque Jorge Paixão e Jorge Jesus não param o segundo nos respectivos bancos. E têm tido a felicidade de não estar a chover. Porque tem chovido ao longo de todo este dia. E praticamente desde o início do jogo. Estamos com tempo seco. Embora frio. Oblaco. Fazer o pontapé. Longo da Oblaco. Tenta ganhar Gaitan. Entra em falso Santos. Corrige atrás da Abó. Aura. Luísão a subir com o Rosesco. É acinalado fora do jogo me parece. A Rosesco. Irá a vir das costas de Luísão. Um momento que o passa. Aqui ainda é um passo longo. E é o Oblaco quem vai marcar a pontapé livre. Deixa para Feiza. Protestam os jogadores do Vaga. A Ligando que Feiza está demorar muito tempo para pôr a bola em jogo. Valde Vinícius no corte. Corrado agora de Rodrigo. Gaitan olhou. Pensou que o passo era para alguém que entrava nas costas. Acabou. Corta de Siqueira. Lima. Do novo Siqueira. É a diferença que faz de facto a experiência de Siqueira para a imaturidade da Abó. Quando se tivesse. Queria ser um contra-ataque perigoso com o Braga. Sem que vai ficar a chegar novamente com muito curinho. Markovic. Gaitan. Tentava a devolução. O Markovic não acompanhou. Rosesco. Resposta a Silvio. Ainda Rosesco. Falta sobre Rosesco. Comitida por Silvio. E o livre-marcado para Luís Carlos. Santos. Há alguém que quer equilibrar-se com a questão de desaperes mais subido. Garay vai com o Luísco. Sempre com o Luísco que foge da zona dos centrais. Tentativa de colocação da bola em Piquete. Tira Silvio. Depois Garay. Gaitan. Recuperação de Paulo Vinícius. Núrio. Piquete. Corta de Silvio. Bom lançamento a favor do Braga. Braga que tem hoje neste ano inicial. Quatro jogadores com menos de dez jogos. Nesta edição da Primeira Liga. Sendo que três estão no setor defensivo. Paulo Vinícius. Tomás da Avó. E também Núrio. É o resultado dos problemas que tem. Das novas ausências. Cinco em relação ao último jogo. Um conjunto muito considerável de delusões também. Isto não se recua para Paulo Vinícius. Paulo Vinícius é um jogador que já teve protagonismo muito grande no Sporting do Braga. E é sempre uma mal pressão. Não são as decisões que ele teve nesta época. Ele tinha podido jogar. E agora o diálogo dentro do Pedro Proença e Jorge Jesus. Sim. Porque Cosme Machado tem sido uma espécie de polícia insuficiente para ir a um banco e a outro. Ou acudir a Jorge Paixão e a Jorge Jesus. Sendo que agora Jorge Jesus não gostou do aviso de Cosme Machado. Que estava a pedir-lhe para estar na sua zona técnica. E por isso foi lá a Pedro Proença também. Ponto a pé livre a favor do Benfica. É o que vai seguir-se na partida. Falta de Ruben Miquel. Sobre Enzo Pérez. O que Jesus podia exatamente para Graia largar e receber a bola neste momento. Para permitir que seja o pivô que fez a iniciar a saída de bola no meio dos centrais com espaço. É a forma habitual do Benfica jogar. Baixar o pivô que vai pegar na bola. Arrargar os centrais. Projetar os laterais. Pedir movimentos mais interiores aos extremos. E dar mobilidade aos avançados. O Rodrigo havia buscar mais jogo atrás. Tendo recuperação. Enquanto Climo tem um elemento mais móvel na frente. Eduardo batendo longo. Sobre Valozesco. Mais alto do Quilgaray. Depois Ruben Miquel. Ganhou Markovic. Deixa eu ficar em Enzo Pérez. Ganhou outra vez Ruben Miquel. Markovic afastando. Retoma a posse Luís Carlos. Gira para dar a bola. Mauro. Gaetano corte. Anda Mauro. E agora Luizão. Assiste Núrio. Paulo Vinícius. Adelan Santos. Entra Piquetti. Primeiro filho. E vai-se ter um canto. Tentou fazer o atraso para Oblak. O conhecimento não saiu quando o Silvio pretendia. Oblak não foi a tempo. Seu muito tenso. Queria amortecer mais do que dar a velocidade. Deu a bola. E pontapé. Canto favorável ao Sporting do Braque. Par do Deurovo para marcar. Agora a partir do lado esquerdo. Portanto. Um canto que tendencialmente será mais a fechar para a baliza. Está Lucesco junto ao Barbera. Está. Está. E ali é Lucesco quem vai. Aparece ali nas costas do Luizão. Entre Luizão e Oblak. E o Lucesco ficam a conversar. Luizão e Oblak. Depois deste lance. Discuterem ali o que aconteceu. Para que o Lucesco possa ter aparecido nesta zona de finalização. O que aconteceu é que ele não apareceu. Já lá estava. Portanto. E daí foi marcado. Ele estava a marcar o Oblak. E antecipa-se naquele espaço. Por pouco. O Braga não chegou a empate. Tem mais. Gaetan. Siqueira. De novo Gaetan. Enzo Pérez. Nas costas está Luiz Carlos. Ruba. Dá a bola a Rosesco. Chega do outro lado. Párado. É um trabalho enorme. No sexto. Do ponto de vista tático. De facto. É um jogador. Vai-se desgastar muito. Assim. De facto. Em relação à contribuição de 90 minutos de jogo. Está no chão. Enzo Pérez. Enzo Pérez. E de imediato. Os jogadores do Benfica. Rapidamente a pedirem a Pedro Proença. Para interromper. E chamar a equipa médica. E a encarnar. Mas falavas Luiz. Do desgasta. Que aqui o jogo. Expõe. O jogo da Braga. Expõe. A Rosesco. Falavas disso. Há instantes. Quando interrompemos. Por causa deste momento. O Pará já no jogo. Sim. Estava a fazer a pausa. Estava a ver também. O André Coenzo. De facto. Houve um choque forte. Se pode ter a legenda. Mas de facto. É verdade. O Crucesco. Que está conectado a jogar com ponta de lança. O par de hoje. Não é. O segundo avançado. 4-4-2. Está a jogar com o treino direito. E o Crucesco. Com ponta de lança. Que luta muito. Até agora. Tem jogado pouco. Isto é. Tem que ir buscar a bola. Fazer-nos muito recuadas. Muitas vezes parece-me que não tem necessidade disso. Isto é. Tem que entrar mais em jogo. O Piquete na esquerda. O Crucesco não cair de tanto neste flanco. E na direita. Jogar o Pará. De uma forma mais posicional. Não é forte no evento. E o Crucesco ficar mais tempo. No número 9. Está aparentemente a dar sinais de recuperação. E os operas. Apesar disso. Jorge Osuncha. Lançar para aquecimento. Ruben Amorim. Também. André Gomes. Revemos aqui o minuto 13. Golo de Lima. Jogada de Rodrigo e Lima a fazer o primeiro e único golo do jogo até agora. Sai pelo próprio pé a Enzo Pérez. O Benfica fica circunstancialmente com 10 jogadores. Retoma-se o jogo com o lançamento da bola ao solo. Porque Pedro Proença interrompeu para permitir assistência a Enzo Pérez. A Enzo já perde para regressar ao jogo. Ao que acontece neste momento. De volta ao jogo. Então, Enzo Pérez. Benfica outra vez com 11. Luizão. Fez-a. Bate para Silvio. Aproxima-se Piquete. Bola vem ter com o Luizão. Mais atrás ainda. E ao Black. Garay. Gaetan. Enzo à espera. Rodrigo com a bola. Roda. Acaba por ganhar o lançamento do jogador do Benfica. A passão feita é feita por Maldo. Foi até uma zona muito subida do terreno. Em relação ao que é o seu posicionamento do pivô. Mas tem a ver muito com a mobilidade do Rodrigo. É o Rodrigo que arrasta nesses jogadores. Está bom no quarto. Ruben Miquel. Excelente a recepção do Ruben. E depois evitou Feiza. Baixa Siqueira. Tem a pressionar o pardo. Conta para o Rodrigo. Está bom. Mauro. Paulo Dinizius. Núrio. Deixou fugir a bola. Núrio ainda controla. Ganhou o Markovic. Está a aparecer no meio o Lima. Markovic já viu. Asso para o Lima. Bola a Markovic de novo. Outra vez Lima. Devolução a Markovic. Gaetan pede a bola na esquerda. Aí a tem. Entra Lima. Rodrigo está do outro lado. Gaetan com o Dabó. E depois consegue tirar o Dabó. Pardo. Pressão de Siqueira perante Pardo. E depois Pardo tira. E o quarto de Enzo Pérez pela linha lateral. Lima ali apoia também o de lá de esquerda. Há de relação com o Bola. A Braga tem dificuldade naturalmente com os laterais. Mas o Benfica não tem encostado muito o Markovic e o Gaetan ao Núrio e ao Dabó. Porque as jogadas de um para o um eles vão ter muitas dificuldades. Os laterais do Braga. Víamos agora ser assinalizado o último remate à baliza do Benfica. Foi o do golo. Tem a bola do Ruben Miquel. Creusamente. Pardo. Conseguiu receber. Agora no remato de Pardo e o quarto de Garay. É. A segunda e o Garay aparecer a tempo porque Pardo, o melhor marcador desta equipa do Braga, preparava-se para rematar em direcção à baliza do lado. O problema eu acho que foi esse. Eu acho que se preparava. Que ele fazia-se um remato primeiro. No dia a bola teria de parar a monta, atrás da baliza. Mas era ticante esquerda. Preparou-lhe o tempo para o corte. Pardo para marcar o pontapé do Canto. Há o Sesc novamente. Fica sozinho na pequena área. Bola batida para Mauro. Agora sim colocando na área. Mas agora já não está sozinho porque a gente foi marcar da maneira curta. Oblac libertando para Sílvio. É com muitos protestos ao lado do lado esquerdo de Rodrigo e Gaita que estavam a desmarcar-se e queriam um passo de Oblac que não olhou para os seus colegas. Sílvio. Luizão. Garay. Outra vez de Luizão. Dez minutos por um intervalo. Markovic. Pisa à frente de Piketty e vem depois de Roncesco. Acabou por ganhar Markovic. O trabalho que a Roncesco faz devido aqui ajudar na Epiketty. Esse trabalho tem que ser feito mais pelos médios. O próprio Luiz Miquel. O último toque é de Markovic. Mas a verdade é que o Braga consegue criar ali uma zona de pressão neste momento no meio campo que está a impedir ao Benfica de sair a jogar de forma mais serena com o espaço. Pou-se-esco. Era Sílvio pela linha lateral. Novo lançamento para o Sporting de Braga. O jogo baixou de ritmo. O Benfica também não lhe está a meter ansiedade. Isso está a permitir que Braga entre no jogo. Ruben no Miquel. Rodou bem. Ruben descobriu o caminho para Pardo. E entrou. Bem Siqueira. O corte de Siqueira a aparecer ali a acompanhar Pardo que tinha procurado o torcedor central. E a Siqueira também o fez com sucesso em termos defensivos. É isto que eu referi. A Braga entrar melhor no jogo. Agora que o Benfica baixou de ritmo. E muito bem a jogada de Ruben no Miquel no passe. Não houve pontapé de Cantu para Pardo o marcado. Ou seja, novamente colocado na pequena área. O balão é muito forte. Pontapé da Liza para o Benfica. É o que vai seguir-se no jogo. Mas que muito bem fica procura gerir o ritmo de jogo. Isto é, não está fazendo mudanças de velocidade. Permite que o Braga equilibre as marcações no meio campo. Em termos de coberturas dos espaços. Não está a criar muito perigo depois que eu tenho a bola. É verdade. Mas está praticamente... Tem o jogo equilibrado nesta altura. O Benfica, se mudar de velocidade, acredito que vai fazer a banana a defesa do Braga. Mauro, perdendo depois para Siqueiro. Fazer. Luizão. Está a pedir a bola na frente. Gaitan. Saiu o passe, mas foi na direção de Davao. Mauro, Paulo Vinicius. Núriu. Desespero de Jorge Paixão, que pede calma a Núriu. Não quer este espaço, este jogo direto ou inconsequente, como aconteceu agora com o lateral esquerdo do Braga. Caralho. É verdade. Eu quero que o jogo é um jogo mais apoiado. Nesta altura, eu acho que o lateral do Braga tem que se expor o menos possível aos erros. E um passo longo é a melhor forma de o fazer. Ganha o longo lançamento da equipa do Benfica. Discutado por Siqueiro. Enzo. Siqueira. Para a equipa do Benfica, procura gerir a posse, sem ter grande velocidade. Permite que o Braga equilibre também os espaços no meio que. Gaitan. Siqueira. A bola já tinha saído quando Gaitan dobrou o passe para Siqueira. Há por isso uma reposição para a equipa do Sporting de Braga. Resultada no lançamento. Para Santos. Valvinicius. O guardo veio para a esquerda. Está o piquete aí na direita. Portanto, os nossos pais são trocas dos extremos. Edomar. E do bar. Mauro. Valvinicius. Núria. Longa para a pardo. Costa nas costas. Sílvio. O último toque é do jogador do Braga. O Pedro Proença já tinha avisado Jorge Jesus há pouco. Agora vai avisar Jorge Paixão que ficou a protestar depois deste lance. É natural. São três treinadores de facto com todo o faristo que gostam de participar no jogo. De gritar muito. Embora 99% dos jogadores nem ouvem o que eles dizem. Não sei que seja muito perto. Mas são estilos. Não são incorretos. Gaitan tenta passar. Desequilibrou-se ali no contato com Luís Carlos. Ganhou o Adrana Santos. Passo para Dabó. Sai Siqueira. E agora o passe. Para a entrada de Nico Gaitan. Era Lima à procura de Gaitan. Mas saiu. Com um bocadinho de força a mais. Santos. Valde nisso. Toca para Adrana. Dabó. Já tem a cair Piquete. Recebe agora as costas Siqueira. Mauro. Outra vez Piquete. Passou para o pé esquerdo. Quarta de Garay. Recuperação de Dabó. Adrana Santos para Paulo Vinícius. Luís Carlos. Ruben Miquel. Tentava colocar em duro. Parece-me que o Dudu não estava muito atento. Em relação ao passe do Luís Miquel. Que foi bem feito. O Piquete está fora. Parece. Piquete jogando na direita. Vai puxar um jogo mais para dentro. Sendo ele esperdindo. Traz o de Luísão. Fazer o passe para o Piquete. Sim, a bola ali tinha saído. Mesmo à frente do árbitro assistente. Sim, mas é muito rápido. Nós vimos a imagem. Só que sobretudo é o facto de os jogadores se aproximarem dele. Que deve desviar o olhar do árbitro assistente. Nós vimos a imagem parada. Portanto, é diferente. Mas é por parte do que o Braga pode criar perigo. Mas o Benfica está muito bem colocado no terreno. Defensivamente, de facto, o equipamento não perde posições. Mas, de facto, é uma evolução. Em relação àquilo que... Ou melhor, uma transformação. Em relação àquilo que era o Benfica sempre. Mais no momento ofensivo. Em qualquer jogo. Hoje, nota-se claramente essa intenção de estar sempre equilibrado. Em um jogo em que se percebe que se aumentar de velocidade pode criar perigo atacado. Mas prefere gerir o jogo no salto. Paulo Guinessos. Tentar lançar agora o Piquete. Conseguiu receber. Piquete tira a Garay. E depois, a falta de Piquete sobre a Garay. Conta pé livre para o Benfica. Recebeu e depois foi sentido o posicionamento de Garay. Que virou para o lado certo protegente do Piquete. E também de Sanqueiro. A forma como fecha por dentro. O Benfica, de facto, tem aqui um lateral esquerdo. que sabe estar a defender. Em relação ao complemento com os centrais. Tenta jogar Lima. Interessante há pouco o discurso de Jorge Paixão. Indo ao encontro do José Luís. A pedir aos centrais do Braga para procurarem pardo sempre que possível. Corte de Mauro agora pela linha lateral. O problema é que é que passa sempre através de um passo longo. Porque oficialmente serão os laterais que podem levar a bola até pardo. Porque correm muitos riscos. E a forma como ele fica depois que se coloca. Espaço para Gaetan aqui. Trabalha Gaetan. Já tem Rodrigo na área. Chega Marcovites também. Desvia Luís Carlos. Ruben Miquel. Controlando sobre Silvio. E depois o desarme de Silvio. Lançamento para Núrio. Mas é um jogo até agora com as duas equipas a fecharem bem os espaços na Bicão. Estão a fechar melhor os espaços do que a abrir os espaços. E por isso o jogo amarrou-se. A partir do golo do Benfica amarrou-se neste nulo em relação ao desequilíbrio. Paulo Virem e Assis. Adelan Santos. Está bom. Mauro. Aproxima-se Ruben Miquel. Disponibiliza para Piquet. Tem na frente de Siqueira. Chega também Gaetan. Vai a cruzamento. Rosesco. Pois Silvio a controlar. Pardo está nas costas. Silvio e Pardo com o último toque a pertencer ao colombiano. O suporte de Braga. Repara como o Rosesco procurou logo as costas do Pardo para receber a bola. Mas o Pardo não teve essa perceção. Com isto quero destacar a inteligência do jogo do ponta de lança de Braga. Pardo com o Romeno e o Rosesco. O ponta pedaliza para o Oblak. Gaetan. Lima. Siqueira. Consegue fazer o passo para Feza. A Feza no equilíbrio do jogo. Luizão. Silvio. Marcavites. Tentado de noção a Silvio. Não se é preciso o passo. Controu lá ainda Silvio. Dá a Luizão. Entra para Rodrigo. Baixa Adelan Santos. Sem o apoio de Paulo Vinícius. Eu não sei se o Enzo depois daquela pancada tem algum problema. Mas de facto ele desapareceu do jogo em relação àquilo que foi um excelente início. Onde foi muito importante na recuperação, no passe. Sobretudo no passe. Em zonas mais adiantadas. Não tenho aparecido tanto no jogo com a bola. No momento da posse. Não tenho aparecido o Enzo no momento da posse de bola. E com isso o Benfica tem desaparecido um pouco no meio-campo. Gaetan. Porto. Tamar. Passão de Piquete nas costas de Lima. Sai o passo para Siqueira. Devenção a Lima. Através Siqueira. A bola não tem passado. Pelo menos apenas. Vai jogar-se mais um minuto nesta primeira parte. Jorge Paixão lançou para o aquecimento o Milikovic. Carai. Siqueira. Quer reclamar mão. O jogador do Benfica. De Mauro. Ganha livre. Caso era Siqueira a pedir a falta. Vai perder muito o Nicoleta. Mas não vai conseguir chegar a tempo. Outro pé de baliza para a equipa do Sporting de Braille. Não sei se o árbitro não o marcou livre. Parece que a bola sai de trás. Núrio. Rodrigo. Enzo Pérez. Se é mal o passo a Enzo. O Péra da Bó e Pedro Proença apita para o intervalo. Fim dos primeiros 45 minutos. O Benfica ganha por uma bola a zero. Golo marcado por Lima. Aos 13 minutos do desafio. Dentro de segundos vamos rever esse momento do jogo. O golo que vale a vantagem do Benfica em Braga. Sobre o Sporting de Braga. Por uma bola a zero. É já a seguir. O Benfica ganha por uma bola a zero.